O John Fron gosta da Rita? Se calhar não gosta da Maranhão. Pareces uma virgenzinha a falar. Só te a parecer assim. Só estás-te a rir? Cabra. Querido, parabéns pela exposição. Gostei muito. As inundações das Terras Baixas da Papua Nova Guiné sempre me fascinaram. Não, desculpe. Outra vez? Isto é que é a vida. Não é. Não, desculpe. Estou! 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 É isso, não é? É assim um bocadinho de Spooky.